e aí e aí e aí e lá atrás e eu tô vendo o copo que ele ali casa em cima da mesa não ficar de corta dentro dos recorros anzol retomou que é um negócio e aí 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 o botou o faço tá e aí E aí nós fala que valeu eu cheguei ó eu não quero tratar cualhau oi galerinha estamos aqui fazendo lã do ar vamos buscar no mate de noite o cipó parando o ar só parece se for cipó bom porque tem envergadura vamos amarrar ele aqui nós vamos amarrar todinho aqui ó o nádio 100 esse nádio 100 aqui nós puxar aqueles treilão que vai dentro tem que ser inteiro para ficar liso ali se é rogado assim no pé, a não ser que nós esticasse ela deixe a esticada por 1 ou 2 dias, ficar dura de novo assim um pedaço reta entendeu? um hum para fazer isso bota aproveitando para que elas traíram ali agora eu cortei um pedaço eu não prendeiro aqui mas não prendeiro aqui parece que estava bem para só acertar em cima da linha dando um alicante segura aqui assim aqui ó segura ele nessa ponta aí que eu vou enrolar que a parte que estava metendo dentro do que ela faz ele envergado para dar reforço entendeu só aquela parte fina ali não precisa fazer faz só com a vara de mufum pega o mufum pega o mufum para uma vara que enverga também e faz só que esse lando a feita no cipol mesmo dura mais quando você começa a fazer o arco dele enrola o tanto que nós quiser aqui não tem perigo de quebrar estava pensando que passa a coisa naquela piscina ali para não vazar mais para estar rachando e botar essa calha no inverno muita água para o arco não essa piscina eu gosto peraé o segundo dia que o peixe como por causa do quilo de 10 reais espera 10 fica o dia dá 100 enquanto por dia só publica desde manhã cedo se eu for trabalhar aqui na igreja entendeu aquelas colas que vende que é só o peixe não vai dar uma hora faz só aí ó esse pote vamos fazer assim o arco dele ó vamos fechar assim anda aí eu quero que ele feche não quero um arco grande não tá não quero um arco grande também ele quer um arco grande não quer qualquer besteira não daí pega outra vara o cara grande daqui tu segura é nada na mão tinha um landoar desse aqui na mão pra tu enfiar assim por baixo o puro do anzol entendeu e você bota assim ó aí quando o cara te reve fina na vara você passa por baixo assim pra se ensacar se não ensacar não pega não reve os caras são grandes eu digo que eu pesquei que peixe grande você não botava no saco você não tira ele dentro dali com noite quando ele vê a flor do sol ele desce você vê assim quando ele semente mandou por baixo e quando ele vê a flor do sol você enfia de uma vez aquela ideia cada vez que ele sabe aqui o tamanho é isso agora eu vou botar uma vara dali pra cá ó vou prender aqui prender aqui ó segurei que ele tá escapado pulindo esse filho da mãe segura prender aí por isso que eu amarro ele todinho que eu tinha todo empiado aqui aí eu vou costurar ele todinho aí vai vou cortar tudo que é ponto pra não enganchar em nada que era pra ter sido pro vacho pra apoiar melhor não era não vamos ficar presa nele eu posso amarra o contrário assim né aham solta a vara solta a vara solta a vara pera aí tem que ver todinho amarra ele aqui é muito engraçado ele é grande tem que perder tempo só tá bom né ficou presa hein ver como reforçou aqui ó com o apoio aqui da mão aqui tem que dar um amarrar todinho vamos começar a construir aqui ainda o suporte puxa a ponta dele até ele tá dentro aqui da peça aqui é a hora de fazer um amarrar ó 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 tem ele aqui que dá reforço na vara ó 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 Certo? Certo, viu? Espegaram esse pó todo E trabalha Não quero esse pó Não quero landoar quebrando não Os caras falam que não landoar Quando a gente mete o landoar dentro do cabinho grosso Como fez, o bicho quebra Certo? Amarrado Está amarrado? Não quebra não Por que não Aqui para ele dar um nó aqui É só bater, não bate aí Só dar um nó aqui Bate aqui Acho que ele fica bem nó Pronto Lá Segurando lá Lá E se pode De cipó de De cipó de raj Chamado de cipó de raj Que é um cipó que solta um leite Ele é próprio para fazer Cadeira Sempre faz um cartazenato com ele Eu uso esse mesmo só para fazer landoar Porque o melhor que tem para landoar Porque ele não solta Depois que a gente faz ele fica feito Olha o alicate Sem ver se não A tesoura bem bastou Não vejo Ah compaio, nós temos um landoar de verdade Vergonha Aqui ó, ele pode fazer assim ó Fica redondo aqui O bicho que a gente se mete aqui O bicho pode pular dentro aqui Que ele não quebra não Esse aqui não vai me enrolar o pano aqui agora Aqui ó Ficou um doazão um pouco melhor Ficou um doazão um pouco mais Ficou um doazão Vamos começar a curtir aí Asam as braçadeiras não tem de necessidade Vou botar a cipó de riripô Não? É da braçadeira Vem Vou botar a cipó de riripô 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 Vou botar Vou botar a cipó de riripô Vou botar a cipó de riripô Deixa aberto aqui Deve ser cortado assim Vai dar o cipó de riripô Não, mas é assim não vai ter que ser assim, vai ter que ser costurado aqui, atravessado assim, puxa mais pra lá o fone assim pra atravessar o fone. Pronto. Vou fazer o fundo aqui ó. Eu não quero estragar esse material, porque eu só tenho esse material pra trabalhar. Segura ele o meio do andar todinho agora, deixa ele rente assim, puxa lá rente, puxa pode puxar. Puxa a boca do andar, então ele é daqui, marca lá, eu vou colocar aqui tesoura, essa tesoura aqui. Eu não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois que eu pego o malho aqui que eu prender e a braçadeira é bom porque ajustou o cipó no lugar, né? O cipó não fica rodando-se. assim ó e assim ó quando nada puxar aqui ó e vai puxar aqui o peixe puxar aqui ó mamarra ainda aqui assim eu falei por favor igual vai o fundo aí puxa o fundo aí puxa o fundo aqui que eu tenho que agora é que agora é que agora é que eu tenho que puxar de bordo pra dentro aqui pra poder não ficar pra sacudar no fundo o outro pé não é? aí ó já alcançava aí e aí se alcançou ainda bom nós tá mais fundo aqui né não fechou aí o canto aí fecha o canto em cima dele por que que não vai fechar o canto do bichinho pega? vai fechei aqui, pega ele aqui que não vai fechar aqui o canto ele vai ficar por que que vai costurar né? é, só que ele tá raso aqui no meio, solta aí, solta está no final, bora vou botar a garçadeira mais perto um da outra aqui não mudei isso hein não, ele tem que ser fonte esse caralho aqui, tamanho acolá não bate aí, depois vê que tem gente que vai botar os passamente na televisão, no vídeo que vão botar o peixe-peixe no cabe hum que é o que vai fazer landoar aqui que é o puro não faz landoar não, só usa uma réa de bicicleta é difícil fazer landoar tem que ser difícil tem um macetezinha que vai ser dobrado aqui que não tá pegando jeito, tá vendo? tem que escorrer puxado aqui ó tem que puxar mais quando aqui quando eu for fazer, viu? uhum tem que ser landoar que aguente a pancada do peixe mesmo o bicho quando pulamos empato não é bom e aí ó, puxa o fundo agora tem que fazer no fundo aí puxando tá igual é o fundo aí tem que ser landoar que aguente a pancada do peixe mesmo tem que ser landoar que aguente a pancada do peixe mesmo tem que puxar mais aqui ó e ela tá legal de dois assim é bom, o trabalho de dois quando ela trabalha só o lado sai todo rimado e aí vamo lá puxei do fundo puxei todinho pro rival esse lado fica bom né, bem bonitinho né e esse aí ó, o fundo que eu quero não tem nada rasgado nele não né pode ficar nada rasgado não e tal o camarão na hora que a gente vai pegando o camarão fácil coisinha o que é pra pegar o camarão depois a gente pega o cará aí ó aí ó puxei de outro que eu vou ajeitando aqui o canto tem uma burrada do saco aí que eu vou fazer aqui eu posso enrolar e puxar demais se eu puxar demais também restar o fundo lá bem curtinho tem espaço pra prender aí tem uhum deixa eu trazer só o cipózinho ó como ia dar fio olha só fica nessas braçadeiras não viu vamos dar um nalho desconfio da braçadeira não aguentar não pude por esse tempo não não acuxa a braçadeira quebrou puxa agora de novo nós vem aqui no final não 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 é não é é não Não, não tem nem isso não, se ternar e fechei por mim. Ficou o que sentou, eu não fico demais. Eu não fico demais. A CIDADE NO BRASCO Vamos lá. Segura aí que agora vai ajeitar a estrada aqui. Vai ficar essa amassada aqui. E aí de novo. Tirou o incolhido? Correto? Uhum. É um... É um... É um somné. Uhum. Não, mas não, não tem essa aqui. né o e pedido a metade de coche a recorrer Então, vamos lá. E aí Eu tô corralhando porque eu quero lutar o pouquinho em cima dele Eu tô roupando lá pra isso eu tirei o dadado dele aqui Ele entendeu? Tira Não pode lutar, não essa parte aqui não pode ficar paninho guiado Porque paninho guiado é o que impede que a mãe não cai dentro Então ele tá lá segurado Não bate aqui que bata direto se quer gente não Vai pegar? Vou tomar essa vida aqui Eu quero mais um pau que essa parte de pau é mais direto Eu vou cortar aqui Eu vou cortar aqui Eu vou cortar aqui E aí Eu tô correndo demais Eu tô correndo demais Nossa Que negócio disso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, galera. Fui.